Música Amigo é coisa pra se guardar Debaixo de sete chaves Dentro do coração Assim falava a graça Que na América ouvi Mas quem cantava chorou Ao ver seu amigo mortinho E quem ficou No pensamento Com o seu canto que o outro cantou E quem ficou No pensamento A lembrança que o outro cantou Seja o que quiser Venha o que vier Qualquer dia Amigo eu vou Pra te encontrar Qualquer dia Que amigo A gente Vai se encontrar Música 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 Música